Meu Amor O coração bate fora do compasso Vai sofrendo o coração, vai sempre batendo forte Os seus beijinhos são doces igual mel de abelha pur Se você me der um beijo, casa com você eu juro Vou fazer você feliz no presente e no futuro Porque sou um homem rico e leva a vida segura Ah, meus amigos, dinheiro aqui comigo é que não falta E nem mulher bonita Esses seus cabelos pretos pelas costas para amar Foi o que me cativou, fiquei louco, apaixonado Eu não vivo sem você, menina do meu sagrado No cruzeiro dos seus braços Quero ser crucificado Eu não vivo sem você, menina do meu sagrado Eu não vivo sem você, menina do meu sagrado O que é isso?